Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu gravei um vídeo alguns dias atrás falando do famoso enriquecer com marketing digital, né? E aí eu selecionei alguns pontos referentes a você realmente trazer uma transformação na vida da pessoa. E o que mais você vê as pessoas divulgando é prometer um resultado sendo que não é tão simples quanto parece, tá? Justamente quando você vai, por exemplo, fazer um tráfego pago, um exemplo assim para divulgação. Se você não tem grana para injetar, para divulgar um produto, não vai dar resultado. E outra coisa, não adianta também você ter dinheiro sendo que seu produto é ruim. As coisas têm que se unir, você tem que ter grana e ter um produto bom. Você não precisa investir mil reais de cara, mas você pode investir cinquenta, cem reais para alcançar mil, mil, quinhentos, duas mil pessoas. Então vai depender muito da sua estratégia de divulgação. Mas pessoal, grave isso que eu estou falando para você. Não venda pensando só no dinheiro. Venda realmente uma transformação, uma ajuda, algo que vai trazer um retorno, um resultado e vai ajudar aquela pessoa de alguma forma, ok? Outra coisa muito importante, gente, é você saber para quem que você pede orientação, tá? Eu vi o vídeo de uma moça, eu não lembro o nome dela agora. E ela estava mencionando nos vídeos dela que ela gravou alguns livros. Ela escreveu alguns livros, só que não publicou. E ela comentou também sobre aquelas pessoas âncoras que ficam puxando você para baixo. Então as pessoas que ela estava rodeada, ao invés de ajudar ela a melhorar, caso o conteúdo dela não fosse tão bom, mas ajudar ela a melhorar para que ela pudesse publicar e ajudar pessoas, ela acabou seguindo o instinto, ouvindo aquelas pessoas tóxicas, digamos assim. E ela acabou deixando os livros lá, tá lá. É muitas vidas que poderiam estar sendo transformadas e estão enterradas. É o famoso talento enterrado. Então, eu não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, mas se ela ver, pega esse conteúdo seu, faz uma análise, não sei se você mande ou não, para fazer correção de português e tudo mais, e cria um e-book. Cria um e-book e coloca para vender isso, com preço que você acredita que vale a pena, mas divulga o seu trabalho. Eu mesmo sou doido para escrever um livro sobre a minha vida, e eu não sei como começar, entende? Eu acho muito bacana. E você falou que você tem vários livros. Então, as pessoas que você estava rodeada, acredito eu que você não anda mais, como você informou, mas as pessoas que você estava aí rodeadas, quais eram os resultados que elas têm? Como que você vai ouvir uma pessoa, como que você vai ouvir o conselho de alguém que não tem os resultados que você quer? Toda vez que você for conversar com alguém, observe os resultados que essa pessoa tem. Essa pessoa, ela está onde eu quero estar? Ela tem os resultados que eu admiro ali? Então, é isso que você tem que analisar. Às vezes você fica ouvindo pessoas que não têm resultado nenhum. Poxa, mas essa pessoa quer me aconselhar sendo que, às vezes, vive pior que eu. Sabe o que eu quero dizer? Então, tome muito cuidado com quem vocês vão conversar sobre algum assunto, sobre com quem vocês querem falar algo. Tem pessoas que vão jogar areia nos seus sonhos. E depois, se você não tiver um caminhão com um caminhão bom, com uma potência muito grande para tirar toda essa areia em várias viagens, você acaba enterrando os seus sonhos, os seus talentos. E você deixa de abençoar e transformar a vida de muitas pessoas com o conteúdo que você tem. Tá certo? E se não faz bem para você, tira fora da sua vida. Não tenha medo. Ai, eu tenho medo de magoar alguém. Mas as pessoas podem te magoar. Ai, eu não consigo falar não. Mas as pessoas falam não para você. Então, enquanto você não parar, enquanto você parar e aprender a não dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, ficar dizendo só o que elas querem ouvir e ficar colocando essas pessoas em um pedestal, e você está sempre segundo plano, porque fulano, ai, o fulano quer magoar. Ai, porque isso e aquilo. Sua vida não vai andar para frente. Então, aprenda a se colocar em primeiro lugar e faz aquilo que você acha que tem que fazer. Ah, eu tenho que ouvir o meu coração. Nem sempre. Tenha sabedoria. Veja se realmente vale a pena isso. Então, se eu não tenho tanta segurança, eu vou procurar pessoas que realmente podem me ajudar. Como que eu vejo isso? Observando os resultados que essas pessoas têm. Se eu quero ficar milionário, eu vou pedir conselho para um cara que não é milionário? Eu tenho que pedir conselho para um cara que já sabe o caminho das pedras ali, que já traçou as partes mais difíceis e já atingiu o objetivo que eu quero atingir. Então, é essas pessoas que você tem que se juntar. Pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar. Aí, você vai começar a ver as coisas realmente acontecendo na sua vida. Fechou? Um abração. É nóis. E aí, você vai começar a ver as coisas.